E começa hoje a operação São José mais segura com ações preventivas no final de semana do ano novo para garantir que a população tenha tranquilidade e segurança durante as festas. A operação será feita pelo programa São José Unida, criado pela Prefeitura e que integra todas as forças de segurança que atuam na cidade e vai até domingo, primeiro de janeiro. Serão feitos bloqueios em pontos estratégicos de todas as regiões da cidade e atuação de equipes volantes nos bairros. Haverá fiscalização a adegas e bares com relação a barulho excessivo e horário permitido por lei. As adegas só podem funcionar até às dez da noite. Esse trabalho será feito pelo Departamento de Fiscalização da Prefeitura com o objetivo de orientar comerciantes e munícipes a evitar ações que possam gerar autuações ou interdições. A população pode encaminhar denúncias para os telefones 153 da Guarda Civil Municipal e 190 da Polícia Militar. Eu estava falando aí sobre final de ano, virado o ano, festa, segunda onda, que não pode soltar foguetes com estampido por causa dos animaizinhos, os idosos, as pessoas com autismo. Concordo plenamente. Se é proibido soltar, se é proibido soltar com estampido, por que que fabrica? Boa pergunta. Não tem que ter uma lei pra proibir? Igual o carro, né? Por exemplo, né? Os carros não podem passar 100 quilômetros por hora, mas fabricam um carro que dá 300 quilômetros por hora, 400 quilômetros por hora. E aí? Isso tá tudo bem? É o mercado financeiro que manda? Impressionante isso, né? É igual fogos. Todo ano é uma coisa. Ah, não pode soltar fogos com estampido por causa dos animaizinhos, por causa dos idosos, por causa das crianças com autismo. Mas fabricam. E é no Brasil. Fabricam. E se não fabricam, importam, que é pior ainda. Como é que faz? Ô, Clemente, mas não podem soltar os fogos? Mas não tem problema, os motociclistas fazem a parte hoje com o escapamento. E ninguém vê, né? E tem lei pra isso, pra coibir isso, né? Mas ninguém segura a onda, né? Mas esse é um grande problema, infelizmente, Clemente, que a gente ainda tem aqui no Brasil. Aliás, não é só no Brasil, né? Nos países da América Latina, de uma forma geral, a gente enfrenta esse tipo de problema. Existem muitas leis. No caso do Brasil, a gente tem lei que não acaba mais. Mas o grande problema, e eu lembro até de alguns comentários em relação a esse sentido, que as leis no Brasil não emplacam, botam entre aspas aí, né? Mas exatamente por causa disso. Porque tem a lei, ela não é cumprida. E quem não cumpre a lei, também não sofre nenhum tipo de penalidade, não é fiscalizado. Então, aí fica tudo ao Deus dará. É o que a Giovana comentou em relação a essa questão dos escapamentos das motos, né? Existe lei pra isso, mas não tem fiscalização. E aí todo mundo se sente muito à vontade pra infringir a lei, né? E agora tem aquelas bicicletas, meio que no motorzinho de bicicleta. Uma sofrível, horrível, né? Barulho ensurdecedor. E tá aí, né? Tudo bem, né? Pode? Não sei se pode. Mas tudo bem, facilita para o ciclista. Agora que perturba, isso perturba, né? Como também agora inventaram também a ponteira de escapamento, que coloca nos carros 1.0, e o cara acha que tá numa Ferrari, né? Aquele barulho horrível, e o cara cola o pé, o motor falha, e no Brasil é só horrível. E mais um, então, já que você tá citando isso, né? É, as motos de alta cilindrada, que também são moda agora aqui no Brasil, né? O pessoal com essas motos com uma cilindrada maior, também alteram o escapamento, e aí chega no sinal, fecha o sinal, e eles ficam acelerando. Aquele barulho. Realmente falta um pouco de educação para os brasileiros, viu? Principalmente para alguns deles, né? E aí E aí Obrigado.